Fala rapaziada, tudo beleza? Novidade, troquei de carro, mas antes de mostrar cada detalhe dessa belezinha pra vocês, deixa eu me apresentar, eu sou o Will, você está no canal do Motoraz, já aproveita e se inscreva nesse canal, porque aqui você acompanha o meu dia a dia como motorista de aplicativo, beleza? E olha só, ó, ó, é o SUV dos compactos, rapaziada, bora lá que eu vou mostrar tudinho que tem nesse carro que tá bem legal. Agora começar pela frente, essa frente ficou bem legal, hein, cara, olha só, bem bacana, tá? Aqui temos uma assinatura aqui em LED, tá? Não sei se você vai dar pra ver aí no vídeo, certo? A seta aqui é junto também, farol duplo, né, cara, bem legal, isso daqui deu uma pegada bem legal pro carro, eu achei que ficou bem bonito, olha só, bem bacana, né? As lâmpadas de dentro são simples, mas acho que combinou bastante com o carro, deu uma pegada, um visual invocado, né? Gostei, ficou bonito. Aqui na lateral é bem legal também, são calotas, tá? Essas calotas são bem legais, que elas têm uma qualidade muito boa. Olha só, dependendo da forma que você olhar, obviamente de perto, né, dá pra ver que é calota, mas se eu distanciar, você já consegue, de repente, até imaginar que é uma roda ali de liga leve. Visual de trás do veículo, tá? Bem legal, tá bem bonitinho o carro, fala a verdade, viu, velho? Olha só, bacana a lanterninha, teve uma modificaçãozinha também, tá? Aqui não tem assinatura em LED, mas tem um formato bem legal aí da lanterna, e esse aqui é o visual do veículo, beleza, rapaziada? Legal, né? Bom, eis aqui a chave, tá? Chave simples, não é canivete, tá? Mas é bem legal, tem um logozinho aqui, pelo menos tem trava, olha só. Vamos destravar e ir pro que interessa, né, rapaziada? Começar aqui pela parte de trás do carro, começar aqui pela traseira, certo? O espaço aqui é esse, rapaziada, olha só. O banco tá regulado pra mim, tá? Então já vou sentar ali pra fazer o teste, e aqui é onde viaja a maioria dos passageiros, e bora adentrar o veículo pra ver como é que é. Bora, se liga só. Ó, bem tranquilo, tá? Até que tem um espaço legal, tá? Mas lembrando, aqui desse lado aqui é bem legal. O espaço da cabeça aqui, quatro dedos que sobra, tá bom? O espaço aqui das pernas também tá tranquilo, pelo menos desse lado. Olha aí, ó. Tem um espaço bem legal, tranquilo. O túnel central aqui, cara, ele é bem baixinho. Quase plano, tá? Então isso ajuda bastante aqui na disposição aqui dos pés, né? Você consegue movimentar tranquilo, de boa. Agora, aqui, sendo sincero, tá, rapaziada? Meu, é bem apertado, olha só. Lembrando, eu tenho 1,80m, então o banco tá regulado pra mim. Caso seja alguém mais alto que eu, um passageiro mais alto que eu, ou um pouquinho mais forte, vai se sentir incomodado, tá? Certeza, tá? O espaço aqui das pernas tá bem justo, tá encostando no banco. Porém, né, galera, é UberX. Na maioria das vezes são viagens com dois, no máximo três passageiros, viagens mais curtas, tá? Então, é claro, não estou fazendo Uber Black, muito menos Comfort. Se for uma viagem mais longa, né, aí o passageiro que decidiu chamar o X, não tenho culpa, rapaziada. Escolhi um carro mais econômico pra trabalhar e vai ser com esse carro que eu vou trabalhar a partir de hoje, beleza? E é isso aqui, ó. O passageiro vai nessa condição aqui, ó. Apertadinho, apertadinho. Olha só os pés, cara. Isso que me incomodou bastante. Encosta aqui, tá vendo? Essa parte aqui acaba encostando aqui a canela e assim. É um doce, anda bem assim, né? Justinho. É, é aquela, né, cara? Enfim, é isso. É isso, cara, é isso. Bom, a visão aqui do passageiro também é legal, é interessante, tá bem bonitinho o painel, né? Eu gostei. Mas aqui na parte da frente, que é onde eu vou estar, é o que mais interessa, cara. Já tirei o carro da posição aventureira. Bora conhecer aqui a parte mais importante, né, rapaziada? Começar aqui, tá? Tem a abertura aqui interna, bagulho de gasolina e do porta-malas, cara. Isso aqui é bem legal. Tá aí, ó. Isso aqui é o porta-malas do Kwid, tá, rapaziada? Tá aí. Deve caber aqui uma mala grande, uma mala pequena aí, mais ou menos, tá? Por aí. Abre bem aqui, tá? A disposição da abertura. E é isso. Fechamento. Tranquilo também. Bom, rapaziada, agora aqui já dentro do veículo, vai ser aqui que eu vou passar a maior parte do meu dia, tá, dirigindo. A posição de dirigir aqui é essa, tá bom? Não tem regulagem de altura no volante. Também não tem regulagem de altura no banco. Porém, a disposição aqui da visibilidade é bem legal. O volante é bem pequenininho, então também não incomoda as pernas, certo? Se você tá chegando agora no canal, eu dirigi um Gol, tá, 2022. Carrinho top também, muito bacana. Porém, esse carro aqui tem coisas que, cara, que se tivesse no Gol, eu não teria feito substituição, cara. Tem uma disposição aqui de equipamentos aqui que, ó, nota 10, né? Começando pelo painel, todo digitalzinho, bonitinho. Falando em painel, deixa eu mostrar pra vocês aqui os detalhes. Bom, rapaziada, essa aqui é a visão do motorista, tá? Bem legal, o volante é bem pequenininho, como eu disse. Falando em volante, tá bom? Direção elétrica, cara, olha isso. Ó, aqui tá, já chegou no limite ali. Bem levinha, tá? Esse aqui foi um dos motivos também pelo qual eu fiz a substituição do veículo, tá bom? Aqui no painel, rapaziada, todo digitalzinho, ó, conta gira aqui do lado, tá? Aqui, nível do combustível, temperatura, tá bom? Então, deixa eu bater aqui na chave pra mostrar todas as luzinhas aqui pra vocês. Vamos lá, ó. Show de bola, né? Bem legal. Antes de mostrar as funções aqui do painel, deixa eu mostrar aqui o rádio. Passando aqui, tá, pra aceitar o aqui de rádio. Não é uma multimídia, obviamente, mas é um radiozinho digital, como vocês estão vendo, tá? Aqui estão as gravações de rádios, tá bom? É bem simples, é bem comum. Aqui você busca as rádios aqui, de modo automático, pra frente, pra trás. Volume aqui você liga. E desliga, tudo tranquilo, certo? Aqui é pra cabo USB e aqui também tem um P2, tá bom? Logo aqui embaixo, vidros. Ele fica aqui, ó. Tá. E aqui do outro lado. Não é um toque, tem que apertar até descer tudo mesmo. E segurar até subir tudo. Desembaçador, traseiro, pisca alerta e as travas, tá bom? Aqui estão os controles de ar-condicionado, né? Tudo bem simplesinho, né, cara? Carro de entrada é assim mesmo, não tem jeito, tá? Agora aqui é a parte do porta-luvas. É bem fundinho, ó. Papel de érico. Caramba! É bem fundo, tá? Rapaziada, aqui é o seguinte, tá? No painel tem bastante informação interessante. Aqui temos hora, certo? Aqui do lado, temperatura. Aqui é o velocímetro. E aqui é a quilometragem do veículo, tá bom? Opa, apertei aqui sem querer. Bora lá, aqui, ó. Aqui temos calibragem dos pneus. Muito legal isso aqui. Pra um carro de entrada. Trip A. Trip B. Autonomia. Vou rodar ainda 90km com esse combustível aqui, tá bom? Vamos lá. Consumo instantâneo. Consumo médio. Tá 3.5, rapaziada. Porque o carro estava parado, com o ar-condicionado ligado. Então o consumo tá mostrando aqui 3.5. Mas esse carro aqui é extremamente econômico. Eu já dei uma volta com ele. Marcou 14 com o ar-condicionado ligado. Ele tá rodando na gasolina, tá bom? Cidade com trânsito, anda e para. E, cara, se você quiser ficar por dentro do consumo desse carro aqui, quanto que eu vou gastar de combustível com ele, trabalhando como motorista de aplicativo, fica ligado no canal, que logo mais vai sair um vídeo na sequência desse. Eu mostrando como que é trabalhar na prática com o Renault. Cuide! Já aproveita também, rapaziada. Me segue no meu Instagram, tá bom? Todas as novidades lá. Vou soltando o primeiro e a galera fica por dentro antes da galera aqui do YouTube, né? Então aproveita, tá? Que o conteúdo lá é bem legal. Me segue lá também, beleza? Rapaziada, bora lá! Outra coisa interessante também, que esse carro tem, tá, rapaziada? É isso daqui, ó. Start, stop. No caso aqui agora tá desligado. Start, stop on. Start, stop off. Olha, pra ser sincero, meu, no começo, quando eu dei uma volta com esse carro, eu achei muito estranho. O carro, parecia que tava morrendo toda hora. Eu demorei pra entender o mecanismo, como funciona, mas vou andar com o start, stop ativado pra ver quanto gera de economia no meu dia, tá? Com o Gol, tava gastando de 100 a 120 reais por dia. Passei a gastar mais nessas últimas semanas por conta do movimento. Tive que fazer mais deslocamento, né? O famoso bate-lata. Então, assim, eu acredito que com esse veículo, tanto rodando mais, quanto rodando menos, eu vou ter uma economia legal de combustível, certo? Então, é isso. O que mais tem aqui legal pra eu mostrar pra vocês? Ah, isso aqui é bem legal, ó. Temos airbags laterais, cara. Então, se eu receber uma pancada aqui, tá? Tô protegido quanto o motorista, quanto o passageiro também, tá bom? Fora, airbag aqui na frente e o airbag aqui do motorista. Certo? Então, isso é bem legal. O carro é bem seguro, bem bacana. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui, né? Disposição de farol, tudo bonitinho. Seta pra um lado, seta pro outro. Ele tem aquele esquema, acho que a maioria dos carros, a gente vai dar um toquinho aqui, ó. Cadê? Ih, já não tá funcionando. Será que só quando anda? Olha lá. Você dá um toquinho, não precisa você desativar. A maioria dos carros, a maioria dos carros tem isso hoje em dia, né, cara? Então, é isso. Vamos dar uma volta pra ver como é que é? Bora lá. Como vocês podem ver, tô dando um ré aqui no carro, ó. Bem levinha a direção. Eu achei bem legal, então. Olha aí. Essa aqui é a visão do motorista. O carro anda bem, tá? Ó. É, o carro tem uma pegada. Show de bola, né, cara? Olha, ele tá de segunda aqui, ó. Fazer o retorno aqui. Não vou nem reduzir a marcha, tá? Dar uma alta puxada aqui. Vamos ver de terceira? Começou a desenvolver. Olha aí que bacana. E aí, o que vocês acharam? Show de bola, né? Esse carro tem 71 cavalos no etanol, tá? 10 quilos de torque e 68 na gasolina, rapaziada. É um carrinho bem esperto e pesa somente 800 e poucos quilos, cara. Então, é bem levinho, é bem divertido dirigir. Com certeza, aí, eu vou me divertir bastante com esse veículo, certo? Olha, o start-stop tá ligado, pra você ter ideia, parece que o carro morreu e funciona dessa seguinte forma. Veja bem, ó. Só de encostar aqui, ó. Ó. Ligou. Interessante, né? Vamos lá. Então, vamos supor que eu peguei aqui um trânsito. Peguei aqui um trânsito e tal. Tô andando. Beleza. Paro no farol. O carro, ao tirar o pé aqui da embreagem, desliga. Ó, tá desligado. Se eu pisar no freio, ele liga de novo. Como eu disse, no começo é bem difícil se acostumar, mas eu acho que com o tempo dirigindo, você vai pegando as manhas, né? E vai ser bem legal, cara. Então, esse aqui é o carro do canal, certo? A partir de hoje. Espero que vocês curtam bastante o conteúdo com esse veículo aqui. Pra quem tá curioso, tá? Esse carro aqui, ele é alugado, tá bom? Eu estava com o carro alugado, um veículo, o Gol. E aí, decidi, né? Pegar o Creed pela questão da economia. E também, curiosidade. Queria saber como que é o carro. Muita gente fala bem, muita gente fala mal. Então, antes de ter a minha opinião, decidi pegar o carro, testar. E buscar pelo menos aí uns dois meses com esse veículo. Pra ver se é legal pra multilessor de aplicativo, certo? Se você gostou do conteúdo, já aproveita, se inscreva nesse canal, tá bom? Pra não perder nenhum vídeo por aqui. E não esquece, me segue lá no meu Instagram também. Eu sou o Will, você está no canal Motora Insano. E até o próximo vídeo, rapaziada. Vai ter vídeo na prática, vai ter vídeo de consumo, vai ter vídeo de reação de passageiro. Vai ser bem da hora, certo? Ah, e não se esqueça, no final do vídeo tem uns cards com os vídeos que mais bombam por aqui. Aproveita e clica lá também, tá bom? Eu sou o Will. E até o próximo vídeo, rapaziada. Fui! 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 Fui!